Pessoal, não tá chovendo forte faz tempo, há quase 80 dias na região, é um calor no meio do inverno e além desse tempo seco que causa doenças respiratórias, existem também outros problemas, como as queimadas, né? O que não faltam são flagrantes de pessoas que agravam a situação. Balanço! O vídeo feito por um orador mostra esse homem atiando fogo nesse terreno na zona sul de Franca. Enquanto as chamas se alastram, ele deixa o local tranquilamente. O suspeito mora em frente à área incendiada. A fumaça logo se espalha, causando transtornos para os moradores. Camila e a filha pequena de um ano e sete meses sofrem com problemas respiratórios. Ela tá com problema respiratório, ela tá com o nariz congestionado, entendeu? E é uma falta de respeito. A gente chega em casa e tem que fechar tudo, tem que fechar tudo, que entra cisco dentro de casa, né? A fumaça vai pra tudo, pra dentro dos apartamentos, que apartamento já é uma casa pequena, né? Então, acaba com tudo. Cenas assim são frequentes, principalmente em locais onde há terrenos baldios. A queimada urbana é considerada crime, mas a falta de fiscalização facilita a ação de criminosos. Na realidade não existe uma fiscalização, existe no papel, uma fiscalização, uma fantasia, né? E mais pra cuidar desse tipo de coisa, desses vândalos que põem fogo em mato seco, não existe, né? É difícil, é difícil acordar de noite com a criança tossino, é difícil a gente não poder ficar no quintal da casa da gente por causa da queimada, da fumaça. O aumento das queimadas também deixa o corpo de bombeiros em alerta. Nesse período, a corporação recebe em média de 7 a 8 chamados por dia. Com o tempo seco e a falta de chuvas, os bombeiros redobram os trabalhos para conter incêndios. Além da área urbana, muitas reservas também são alvos de queimadas. A situação se torna um desafio para a população, principalmente para quem tem sérios problemas de saúde. Não pode sair mais de casa, tanto por causa do vírus, como por causa de queimada, porque a gente tem criança pequena e eu não durmo com a minha filha, desde o domingo, desde o dia da queimada. Eu não durmo. Pior que tá, não fica? O político não falava isso? Humorista? Pior fica. Você tá vendo, piorou. Além do corona da situação, ainda tem essa fumaça, esse tempo seco e a falta de chuva. Pra denunciar queimada, ligue aqui, ó, teu corpo de bombeiros, 193, Guarda Civil Municipal, nesse caso, em Franca, 1637241033, pra denunciar casos como esse que você viu no Balanço Geral, tá?